Olá, hoje eu vou ensinar a você a como preparar um Negroni. Meu nome é Jefferson Souza e nós somos a Exotic Coquetelaria. Para esse drink nós vamos estar utilizando gin, vermute tinto e um bitter campari. Vamos precisar de um copo baixo, laranja Bahia e gelo. Vamos começar adicionando gelo no nosso copo. Feito isso, nós vamos adicionar as bebidas. São três partes iguais, 30 ml de cada um. Vamos começar com o gin. Vermute tinto. E um bitter campari. Vamos mexer o nosso drink. Vamos mexer o nosso drink. Para realçar ainda mais o aroma do nosso drink, vamos fazer um twist da mesma laranja. Então vou pegar aqui o twist da casca da laranja, dá uma torcidinha em cima do drink. E agora eu vou passar na borda do copo. E está pronto o nosso Negroni. Vamos provar? Clássico e saboroso. 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 Clássico e saboroso.